O Orquestra Geração é um projeto de ação e de inclusão social que visa oferecer aos alunos e às famílias a possibilidade de integrar um ensino especializado da música que lhes dê ferramentas que eles depois poderão usar noutras áreas da sua vida. É podermos trazer o ensino especializado da música ao espaço em que os alunos têm a sua componente letiva da escola chamada regular, bem como poderem tocar um instrumento que não têm que adquirir. A grande transformação surge quando conseguimos intervir na comunidade e mexer, de facto, com a plenitude da vida destas crianças. O meu momento positivo prende-se com o facto de nós podermos acompanhar estes alunos durante o máximo de tempo possível e vê-los crescer, transformando-se em homens e mulheres plenos, felizes e um bocadinho porque nós fizemos parte disso.